Olá pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês como montar esse ferro de passar roupa da Britânia esse é o BFV201, depois eu vou mostrar o modelo certinho também pode ser que você tentou montar o seu, você não sabe como fica esses batentes aqui vou passar para vocês tudo certinho também eu tenho um vídeo ensinando como montar essa bombinha que as vezes ela dá defeito ou as vezes se solta, você não sabe direito aonde fica as peças eu tenho um vídeo ensinando como montar essa bombinha, eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? bom, então aqui pessoal, igual vocês já acompanham meus vídeos, vocês já sabem eu odeio tirar parafuso do lugar, eu normalmente já deixo os parafusos no lugar para me ajudar a lembrar, tá certo? não é mal de Alzheimer não, é questão de muitos serviços que a gente faz então aqui ó, como vocês podem ver aqui, nós temos três batentes nós temos um aqui ó, que já está aqui, vamos colocar um aqui e outro aqui, que é esses dois brancos aqui, tá vendo? costuma se soltar na hora que a gente está montando o ferro, tá? ele costuma se soltar aqui e a gente não percebe, depois a gente fica na dúvida pronto, os três batentes já estão no lugar, tá vendo? então aqui, eu costumo já deixar isso aqui no lugar, porque depois que aquela capa aqui vem em cima é difícil de colocar ele aqui, então esse aqui eu já deixo aqui no lugar, certo? então esse aqui eu já deixo também aqui ó, eu só vou girar ele aqui e já vou colocar ele já no lugar aqui, igual eu vou mostrar para vocês ó eu já coloco ele aqui ó, giro ele e coloco desse jeito aqui assim ó, tá vendo? já coincidindo tudo, tá? coincidindo isso aqui com isso aqui isso aqui com isso aqui e o de baixo com o de lá, tá certo? se eu fazer assim, eles não vão cair o batente então já faço assim, já coloco todos eles na posição que vai encaixar o parafuso tá vendo assim ó, desse jeito aqui que eu vou fazendo ó encaixei aqui assim mais ou menos aí que eu vou girar ele assim ó, certo? eu já pego a minha chave e já vou parafusar esses três parafusos aqui, tá? enquanto eu estou parafusando logo eu já quero te perguntar se você já é inscrito no canal se você não é inscrito, mas gostaria de se inscrever isso é muito importante para a gente, tá? pois nos ajuda a crescer o canal e também nos ajuda a incentivar o canal a gente continuar criando vídeo como esse aqui normalmente eu tenho visto vídeo no youtube de como montar ferro mas eles não passam todos os detalhes, certo? eu já prefiro passar aí todos os detalhes aí para a galera aí para todo mundo aí ficar por dentro aí pronto, eu coloquei aqui agora repara que aqui esse camarada vai entrar aqui ó e esse fiozinho da bombinha vai passar para cima aqui, tá certo? então já venho aqui com isso aqui ó coloco desse jeito, certo? encaixa o fiozinho da bombinha aqui e igual eu falei isso aqui vai coincidir com isso aqui, tá? vai entrar aqui dentro aqui, tá? centraliza certinho ó, vou colocando aqui ó, pronto certo? eu vou encaixando aqui já está encaixado aqui tem dois parafusos vocês podem colocar esses dois parafusos mas lembre-se que existe um detalhe aqui antes de vocês colocam o parafuso aí que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? detalhe é muito importante que é isso aqui ó tem que ver se você vai conseguir colocar ele por aqui mesmo se você, tá? ó, não é difícil também ele tem uma meia lua aqui ó essa meia lua vai coincidir com a meia lua aqui ó você encaixa e já deixa ele aqui, tá? no meu caso eu costumo já colocar em cima mesmo eu já vou encaixando tudo aqui no lugar tá? certinho e aqui também pronto encaixei tudo aqui já vou verificando aqui os cabos tem cabo pegando em cima de alguma estrutura aqui certo? tudo isso tem que ser olhado antes de acabar de fechar o ferro aí tá certo? bom já encaixando nós aqui você vai observar esses dois parafusos aqui ó que eu vou mostrar aqui para vocês tá vendo? que eu já deixo eles aqui na carcaça já para me ajudar na hora de eu fechar aqui ó eu já venho aqui já vou parafusando eles aqui certo? ó aí fica super fácil porque me ajuda a lembrar o local exato onde o parafuso está tá certo? você também pode tirar foto e vai ficar aí bem mais fácil para você se lembrar pronto eu vou colocando aqui assim ó e vou parafusando esse LED fica aqui tá? fica aqui do lado aqui eu já deixo assim mesmo mas uma coisa muito importante aqui é isso aqui tá? que vai ajudar na programação aqui ó vou mostrar para vocês aonde vocês colocam ele ele fica aqui ó tá vendo? então a gente coloca ele aqui cuidadosamente aqui ó ó e agora nós temos dois parafusos um aqui e o outro lado de lá que a gente vai colocar assim e assim a gente já está parafusando esse ferro dá bastante trabalho viu pessoal? para poder montar mas no fim tá tudo certo é importante sempre estar observando esses detalhes aqui que eu estou passando para vocês tá? vamos parafusar também esses dois aqui que já normalmente eu já deixo eles aqui na carcaça também esse e esse certo? já deixo já no grau aí também certo? bom agora nós vamos colocar aqui as bombinhas né no lugar são são duas bombinhas aí certo? vou mostrar para vocês aí detalhado aí de como colocar essas bombinhas aí tá? ajeitar aqui certinho é aqui eu costumo não tirar nem igual falei com vocês costumo não tirar eu vou colocar essa primeira aqui que é do vapor certo? essa aqui aí seria bom você olhar a posição né no caso é essa posição aqui ó então essa primeira aqui é do vapor que é de baixo então coloca assim ó para mim saber então eu sei que essa daqui é do vapor que é de baixo então essa aqui eu vou colocar aqui ela tem uma anilha a gente coloca anilha primeiro vamos colocar aqui a anilha coloco ela assim ó e coloco a bombinha bombinha ó vai ficar nessa posição isso aí coloca aqui lembrando que eu tenho vídeo ensinando como montar essa bombinha tá? eu venho com anilha aqui e aperto pronto tá? seria bom sempre tá dando uma checada tá pessoal nessa bombinha porque costuma ela ficar folgada aqui ó na hora de você montar e aí o ferro começa a soltar água viu? então é importante aí tá? colocar bem colocado para evitar de vazar água tá? aqui eu já coloco essa parte aqui e já encaixa ela tem uma saliência aqui dentro aqui que já é própria para poder encaixar tá? porque eu já já coloco ela aqui ó vamos ver se eu vou conseguir colocar ela aqui ou então você pode tirar aqui e colocar bombinha lá primeiro tá? certo? alguns ferro dá pra nesse caso aqui não vai dar viu? essa bombinha aqui você vai ter que colocar ela primeiro você vem aqui põe anilhazinha aqui ó certo? ó pronto colocou anilha deixou aqui certinho pronto mesma coisa nós vamos colocar essa de cá essa de cá pode ser essa de cá eu já tinha deixado até o caninho nela aqui não vai precisar mexer mas aqui ó tem que dar uma checada tá? tem que dar uma checada aqui na lília pra não ficar folgado evitar aí de tá vazando água tá pessoal aqui eu já coloco a bomba aqui ok certinho e ela fica assim mesmo tá? aqui eu já venho aqui coloco isso aqui ó essa parte de cá vai encaixar aqui dentro aqui ó ele tem uma saliência aqui dentro tá vendo? tem uma como podemos dizer assim né? tem uma canaleta aqui dentro ó que vai encaixar aqui e é importante colocar tudo certinho pra evitar de dar vazamento aí tá? o cliente aí depois fica voltando com o ferro aí falando que ele tá dando vazamento então já com tudo isso aqui ó isso aqui você já encaixa aqui certo? e a gente já já começa já montar a parte da carcaça do ferro tá vendo? não tem segredo não tá? e aqui você tem que notar uma coisa aqui tá? isso aqui tem que ficar pra cá tá? pra ajudar na hora do encaixe aqui da carcaça e aqui você tem que prestar atenção também esses dois pinos aqui ó tem que entrar aqui dentro aqui tá? e tem aí a parte deles mas você tem que prestar atenção porque essa molinha é muito difícil de ser encontrada viu? então se ele soltar aqui uma dessas molinhas aí fica muito difícil você encontrar aí no mercado você não vai achar tá? então por isso que muitos aparelhos a gente se dá por perdido por causa disso aí tá? tem que prestar atenção eu sei que vocês não gostam de ouvir isso mas tem que prestar atenção pra evitar desses negócios sumir aí tá? depois dá muita dor de cabeça tá? não falo nem por causa do ferro você pode pegar e comprar um outro mas eu falo por questão de dar dor de cabeça e de achar depois aqui eu encaixo ele aqui vocês lembram que é o único parafuso que é diferente é isso aqui é o que a gente vai colocar aqui tá? repara que a cabecinha dele é um pouco mais fina se eu colocar isso aqui não vai entrar aqui dentro tá? é outra atenção também aí a ser dotada aí na hora da montagem desse ferro tá? já tô colocando aqui já apertando certo? e aqui eu já deixei né? já coloco aqui eu já deixei o parafuso aqui vocês lembram? vocês que aprenderam a desmontar aí já deixei aqui já pra facilitar né? pra ele não precisar ficar lembrando e aqui é super fácil esse esse mecanismo aqui ó tá vendo? ele eu já venho aqui já encaixo assim ó tá? encaixo ele lá e vou descendo ele aqui mas lembre que aqui tem um segredo tá? lembre que tem um segredo isso aqui ó vai encaixar nisso aqui ó tá? encaixa aqui dentro tem que encaixar senão não funciona certo? então deixa eu ver aqui porque um é do vapor e o outro é essa posição tá vendo? então é esse aqui tá vendo lá ó já encaixo lá primeiro ó tá vendo? encaixo nele primeiro pra depois ir descendo aí eu já coloco a minha espátula aqui ó pra ajudar ele ó tá vendo? pronto ó aqui eu já já tiro a espátula já fica no lugar esse de cá é a mesma coisa essa partezinha aqui encaixa nisso aqui tá? vocês já viram aí que eu já passei pra vocês encaixa aqui primeiro pronto já vou encaixando aqui e aqui pronto aí tá certinho agora eu vou colocar uma água nele tá? a gente vai fazer um teste aí pra ver se ele tá esguinchando a água aí antes de acabar de montar tá certo? vou colocar uma água aqui e já volto bom já coloquei água aqui ó e ó certo? tá esguinchando certinho agora eu vou continuar a montagem bom pessoal após aí o teste certo? a gente vai verificar o seguinte tá? a gente vai pegar esse camarada aqui e vai girar ele todinho pra esquerda tá? gira ele todinho pra esquerda tá? ok e depois você vai verificar aqui ó tá vendo? nós vamos verificar nós vamos verificar aqui pra gente poder colocar ele na posição certa você pode usar aí um você pode usar aí uma chave de fenda também pra poder tentar colocar no lugar tá vendo? tá vendo? tá vendo? ó vou girar ele todinho ó pra esquerda né agora eu vou pegar aqui ó vou colocar ele nessa posição que é zero tá vendo? que vai coincidir com zero aqui aí já vem aqui já encaixa ele aqui ó tá? certinho deixa eu ver aqui ok já vem aqui já encaixa ele aqui pronto tá vendo? ok tá montado agora falta só um parafuso aí que é esse aqui que a gente vai colocar nessa parte traseira aqui é somente um parafuso aqui nessa parte aqui ó certo? pessoal é isso aí não tem segredo tá? tá aí o ferro mundial montado super fácil super simples não tem complicação nenhuma tá? não tem complicação tá certo? é só seguir aí todas as nossas orientações com certeza você vai conseguir espero ter te ajudado eu falei que eu ia falar o modelo do ferro né? o modelo do ferro é esse aqui ó BFV201R tá? ok? espero ter ajudado tem o vídeo ensinando como montar a bombinha tem o vídeo ensinando como desmontar vou deixar todos os dois vídeos na descrição do vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo tá?